Bahia no ar de volta, agora o assunto é crime na internet. Ontem a gente mostrou o caso envolvendo a cantora Cláudia Leite, que teve fotos publicadas no site de prostituição da Inglaterra. Na página eletrônica Girls From Paradise, a artista aparece com o perfil de Emanuela. Emanuela é uma jovem de 24 anos, fala português, inglês e é bissexual. Este site ano passado também colocou indevidamente imagens da cantora Sandy. Ontem a cantora Cláudia Leite falou com exclusividade sobre este assunto com a nossa equipe de reportagem. Veja aí o que Cláudia Leite falou sobre essa polêmica. Fiquei preocupada, pensei, aonde vamos parar? Porque não tem limite. Agora qualquer um pode dizer o que quiser e fazer o que quiser com o outro, porque não há lei na internet. Então vamos ofender, vamos fazer mal e fica lá impune. Existe uma rede enorme de pedofilia, de prostituição e ninguém faz nada. A gente está, tem um monte de gente se beneficiando, pensando em como ganhar dinheiro na internet e não está pensando em como proteger os cidadãos, em como se proteger, sabe? Que horas é que isso vai acabar? Porque não foi só comigo, né? Tiveram outras artistas também que passaram por isso. E outras pessoas passam por coisas também parecidas. A internet permite, é muito permissiva. E é um site inglês, né? Então a gente já tem esse ranço de que isso aqui é uma terra, o nome do site é Girls From Paradise. Então assim, é a Bahia, o Brasil, o país tropical, o fornecedor de mulheres, de corpos bonitos, sabe? E a gente está ali. Eu acho que isso, de certa forma, é positivo porque ajuda a chamar a atenção para essas questões de prostituição, de impunidade na internet. E acho que, de alguma maneira, eu estou sendo usada em benefício de todo mundo, sabe? Mas é um absurdo. Acho que o marido não sentiu ciúme nem nada, né? Só atuou mesmo no negócio dele. Vamos lá, vamos mudar isso aqui agora, vamos agir para evidenciar que se desculpem e tal. Os fãs mandaram recados, apoio? Ah, eles estão indignados todos, né? Que absurdo! Eu estou lá no Twitter com eles, então eu vejo as reivindicações. Eles são muito lindos, assim, muito carinhosos. Mas não fiquem chateados, não, que já está tudo resolvido. As pessoas estão tomando as medidas cabíveis para resolver a situação. E eu continuo sendo a cantora de vocês. Não fiquei com raiva, não fiquem com raiva. Vai passar. Pois é, né? Mas o que fazer nesses casos? E quando o site que comete a infração tem sede em outros países? O que fazer? Para tirar estas e outras dúvidas, convidamos aqui Rodrigo Nesmi, que faz parte do SeiferNet, que é um grupo que reúne estudiosos sobre crimes na internet. Bom dia, Rodrigo. Muito obrigado pela sua presença aqui no Bahia no Ar. Então, assim, vamos começar perguntando o que fazer. A Cláudia Leite falou assim, internet é terra sem lei. É isso mesmo? Infelizmente, essa é a impressão que as pessoas têm sobre a internet. Desde o início, as pessoas ainda usam a internet como se fosse a terra da impunidade completa. Isso é um grande engano. Porque, na verdade, a internet é o quê? Ela é um novo espaço público. Ela é uma nova praça pública, só que agora é uma praça pública planetária, mundial, que não tem fronteira, não tem limite geográfico. E a gente tem muita facilidade em navegar por esse espaço. Então, as pessoas acabam se comportando nessa grande praça pública, às vezes achando que não tem lei, mas tem lei. No caso dela, ela foi vítima do uso indevido da imagem, como já existia muito antes na internet. Uma série de crimes como esse e outros de calúnia, difamação, as pessoas acham que porque é na internet não seria um crime. Mas é um crime. A lei brasileira cobre perfeitamente. Há algumas brechas, mas, nesse caso, há perfeitamente condição de punir esses crimes. Bom, no caso de Cláudia Leite, o site é um site inglês. Dificulta, dificulta processar essas pessoas, punir essas pessoas por uso indevido de imagem? O que dificulta, talvez... Mas temos imagem do site. Pode falar. O que talvez dificulta um pouco é o contato. Mas até a própria internet ajuda a entrar em contato com as autoridades inglesas, que, por sinal, são um dos países onde é mais avançada a regulamentação da internet. Então, é muito possível, usando a própria internet, que os advogados entrem em contato. Há uma rede internacional da qual a SaferNet faz parte, que envolve mais de 35 países, que tem centros de denúncias de crimes na internet, que estão intercomunicados, para que tenham o máximo de agilidade no combate, principalmente, à pornografia infantil. O alerta que a gente faz é que muitas crianças e adolescentes acabam se expondo na internet, achando que estão mostrando uma foto só para um amigo, só para a família. A Caldeleite é uma figura pública. Certamente, tem muitas imagens que nem ela colocou. Mas uma criança, um adolescente, quando coloca essa foto, achando que está divulgando só para um amigo, ela também está correndo o mesmo risco de cair num site de pornografia infantil, de cair num site de pornografia adulta e até de alguém tentar entrar em contato com ela com intenções sexuais. Então, é muito perigoso. Pedófilos e outros agressores. Os pais precisam ter essa orientação para os seus filhos. Saber que, quando eles estão na internet, estão na praça pública mundial. Não pode publicar qualquer foto, não pode publicar endereço, telefone. Então, esse alerta, os pais têm que saber. Mesmo que esteja em casa, protegido no quarto, ele está no mundo. E nesse mundo, ele precisa aprender a se comportar. Rodrigo, eu acho que as pessoas em casa, às vezes, ficam meio confusas. Lembra-se do caso da Daniela Sicarelli, que é uma modelo, né? Ela foi filmada na praia, em uma praia da Espanha, e essa imagem foi colocada no ar, em um site. Qual é a diferença, nesse caso, da pessoa ser filmada? A pessoa pública ser filmada em um local público e a imagem ser colocada em um site de internet? E o caso aí de Cláudio Leite foi uma imagem que também, ela é pública e foi utilizada no site. Nesse caso aí, não, que ela criou-se um perfil dizendo que ela é outra pessoa, mas em caso de fotos colocadas em sites indevidamente sem permissão. É isso. Quando a foto é usada sem permissão ou o vídeo é usado sem permissão, é o uso indevido da imagem. E quando é usado para caruniar ou difamar, ainda tem outro problema que é o uso indevido. No caso da Sicarelli, era um momento privado dela. Mas mesmo em local público, que geralmente se filma, é uma linha tênue, na realidade. É uma linha muito tênue, exatamente com a internet, que as pessoas têm explicitado a sua intimidade, as pessoas gostam de se expor. Agora, o diferencial, no caso da Sicarelli na internet, é um exemplo clássico de que uma vez online é impossível você tirar. Por mais que os juízes te mandaram tirar e tudo, hoje você encontra ainda o vídeo da Sicarelli na internet, como outros tantos vídeos, digamos assim, da vida privada de pessoas públicas. Uma pessoa que salvou aquele trecho, aquele arquivo, gravou o arquivo e já era, né? Tem ali para o resto da vida. Esse é o desafio que a criançada e os adolescentes, principalmente, precisam pensar. Que, às vezes, eles acham legal publicar hoje uma foto mais sensual, uma foto mais íntima, que é um fenômeno sexting, que a gente tem recebido em muitos casos, até de cenas de sexo entre pré-adolescentes. Eles acham que estão fazendo sucesso e é tudo legal naquele momento. Mas será que ele está pensando que daqui 10, 15 anos, quando for pai, quando for mãe, quando já tiver uma profissão e os colegas de trabalho vendo aquelas imagens, será que ele vai ficar tão feliz quanto ele ficou hoje? Então, uma vez publicado, nunca mais a gente tem controle sobre aquela informação. Então, o alerta é, pensa muito bem antes de publicar alguma coisa. Bom, Rodrigo, nossa Constituição prega, eu até anotei direitinho aqui para não ter erro, né? Porque essa coisa jurídica é complicada. Nossa Constituição prega que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Portanto, se não houver uma legislação específica como punir esses crimes praticados na internet. Ou seja, eu quero dizer por que eu falei isso, porque não existe uma lei ainda específica que fale sobre crimes na internet. Utiliza-se, na realidade, a lei que crime qualquer tipo de ilegalidade normal, né? Por exemplo, se eu utilizar a imagem indevidamente. Então, já que não existe uma lei específica para a internet, isso atrapalha punir os crimes também praticados na internet? Olha, eu arriscaria dizer que não é essa falta de lei específica que seria o maior problema. Pelo fato das pessoas não entenderem a internet como espaço público, é o maior problema. Porque tudo que é crime fora, em outros espaços públicos, não precisa ter um exemplo exagerado. Você não precisa ter uma lei para a praça pública, uma lei para a praia, uma lei para outros espaços públicos, né? Fazendo um exemplo exagerado. Então, tudo que é violação de direito fora da internet também é na internet. Isso é uma questão de consciência das pessoas. Em relação a leis específicas, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente já foi atualizado para especificamente contemplar crimes contra a criança. E também há, em discussão no Brasil, uma grande reforma de um projeto de lei chamado Marco Civil Regulatório da Internet. A Cifernet acompanha, junto com outras organizações, que é justamente uma lei específica para regulamentar principalmente essa questão de como tirar, quem é que o autoriza, é o juiz, é a polícia, que tipo de acesso as autoridades devem ter às informações para investigar um crime na internet. Só uma última pergunta para a gente. Tem muitas adolescentes e crianças em casa, tem os pais também que estão em casa. Em relação aos blogs, o que você orienta em relação às crianças, em relação aos blogs que elas criam e que acaba virando um novo parquinho de encontro, né? A garotada, além de usar muito o blog, usa muito os sites de relacionamento, porque a maior parte deles são proibidos para menores. Agora tiveram algumas mudanças. Mas é o que a gente disse, o principal para a garotada entender, pode aproveitar, é muito legal usar a internet, brincar, estudar, mas pense bem antes de publicar. Endereço você não publica, telefone você não publica. Para pais, crianças muito pequenas, coloque o computador na área comum da casa, na sala, no escritório. Nada de computador dentro de casa. Dentro de casa, dentro do quarto deles, exato. Quando for criança pequena ainda, pré-adolescente ou criança, é melhor colocar numa área comum da casa. Qualquer emergência, ela pede ajuda para os pais. E no site da sua internet, a gente tem lá uma série de dicas bem práticas para os pais poderem ver gratuitamente. Se é pai, se é mãe, qual o endereço? É denuncie.org.br. Lá você pode tanto denunciar crimes contra crianças pela internet, como também ler cartilhas, glossários, dicas bem objetivas para todo o público. Denuncie.org.br.